Mãe! Oi! Sabe o que eu tô pensando? Eu não sei o que você tá pensando não, que eu não consigo escutar. Bom, eu quero pintar o Brookhaven todo de laranja. O quê? É isso mesmo, mas a casa tá de laranja. Gente, mas a gente acabou de pintar a casa aqui de laranja e você quer pintar o Brookhaven de laranja? Ué, aí vai ficar tudo bonitinho. Nossa, mas eu acho meio perigoso pintar o Brookhaven de laranja porque pode aparecer monstros. Mas eu acho que dessa vez não vai aparecer. Ah, eu acho que vai aparecer. Lembra da outra vez que a gente pintou? Hum, sim. Onde que cor a gente pintou mesmo? Não sei. Ah, não lembro. Foi vermelho ou rosa? Vermelho. Ai gente, eu não lembro, mas só sei que apareceu um monte de monstros. Verdade, mas os monstros não ficaram atrás da gente. Ai, mas é perigoso, gente? Eu acho que as crianças não tão gostando que a gente tá pintando o Brookhaven não, hein? Ah, mãe. É só a última. Tá bom. Tá bom. É a última vez que a gente pinta o Brookhaven. Eba! A última vez. Mas aqui tem que ver se tem tinta, né? Ah, mamãe. Eu acho que lá embaixo aqui, ó. Na garagem? É, eu vou ver se tem muitas... Eu vou ver se tem tinta aqui embaixo. Tá, dá uma olhadinha aí pra ver se tem tinta laranja, viu? Aham. E aí a gente vai lá pintar o Brookhaven então, de laranja. Tá, peraí, eu achei. Eu só espero que não apareça monstro dessa vez. Aqui, mamis. Olha, nossa. Meu Deus, sobrou muita tinta, hein? Aqui só tem seis tintas. Nossa, sobrou bastante. Eu acho que vai dar pra pintar o Brookhaven todo. Ah, então vamos. Ai, agora a gente não vai comer nada, não? Ah, mamãe, eu não tô com fome, não, hein? Eu tô com fome. Abre a geladeira. Deixa eu abrir pra você. Ó, eu vou comer... Hum, eu tô morrendo de fome. Eu vou comer uma... Um Rufus aqui. Hum, é panqueca. Como é que chama isso aqui? Oi? Como é que chama? Panqueca. É panqueca, gente. E também vou tomar um sorvete. Vou tomar um refrigerante só pra, né? Refrigerante? Refrigerante? É, ué. Você disse que não gosta de refrigerante. Não tá tomando refrigerante mais? Mas eu falei que eu gosto de refrigerante de Coca Zero. Ah, Zero. Muito bem. Então... Ó, então vamos descer então lá na rua pra gente pintar lá tudo de laranja? Tá bom, vamos lá. Não esquece a tinta, bora. Tá, a tinta já tá aqui no meu colo. Então tá bom, vamos. Vamos. E não deixa cair não, tá? Senão vai derrubar tudo. Ah, é verdade. Aí vai ficar tudo espalhado. É verdade. Bora. Bora. Mais tarde. Nossa, mamãe. Ainda bem que a gente já acabou, hein? Nossa, já acabamos tudo, gente. Olha isso. Olha como ficou. Ah, mamãe. Sofia. Vocês já usaram uns monstrozinhos aqui. Olha isso. Eu falei com você. Olha aqui. É... A Peppa. Gente. Ela ficou laranja. Gente, ela não era rosa? Sim, ela é rosa. Mas como a gente pintou o Brookhaven de laranja, ela ficou laranja. E olha, tá querendo matar a gente. Tá querendo matar um gatinho. Nossa, não faz isso. Gente. Meu Deus. Olha aqui esse bicho aqui. Gente, o que é isso? É uma laranja. Ele tá tipo surpresa. Nossa, ele tá impressionado aqui com o Brookhaven que tá todo laranja. Verdade. E mamãe, já que você falou em laranja, por que que este laranja está fazendo aqui? Nossa, é mesmo. Ele é lá do Rainbow Friends. Ele tá aqui, gente. Isso. Eu acho que ele... Ele tá achando que aqui é o mundo dele agora. O mundo laranja. Sim, porque o azul veio também. Nossa, é mesmo, gente. O blue veio e aí ele ficou aqui porque ele era azul. E aí ele ficou aqui no mapa azul do Brookhaven. Verdade. Nossa. Olha aqui, Sofia. O quê? Olha. Oi, gente. Olha. Meu Deus. Gente, o que que é isso? O que que é isso? Tá parecendo o Sonic. É o Sonic doidinho. É, gente. O Sonic laranja. Nunca vi, gente. Eu também nunca vi. Meu Deus. Olha, tem umas coisinhas aqui na mesa pra gente tomar, Sofia. Laranja, gente. Será que... Olha. O que que você tá com, mãe? Olha. Eu peguei uma laranja. Opa. Eu vou chupar uma laranja, gente. O que foi, mãe? Vou aproveitar que agora o tema aqui do Brookhaven é laranja. Não é? E eu peguei uma laranja e vou chupar ela. Pode chupar. Quer um pedacinho? Oi? Quer um pedacinho? Quero. Toma. Hum, tá docinho. Tá docinho, Sofia. Hum. Ô, Peppa. O que que você tá olhando ali? Ô, Peppa. O que que foi? Eu acho que essas são as flores aqui lindas. Olha, Sofia. O quê? Eu tô em cima dela. Mãe, sai de cima e ela vai brigar. Nossa, é mesmo, gente. Ela tá com uma faca na mão. Então. Ô, Peppa. Casca minha laranja. Toma. Casca. Mas amanhã ela vai ficar com ela tarde, sabe? Ela me ignorou, Sofia. Nossa, foto de educação. Olha isso, gente. Ela foi embora. Eu pedi ela pra cascar minha laranja, ela me ignorou e foi embora. Nossa, gente. Meu Deus. Olha isso aqui. Laranja. Olha isso aqui. Olha, Sofia. Você que gosta de contar dentes, olha. 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 Tem um monte de dente. Um, dois, três, quatro. Não vou contar mais, não. Nossa Senhora, é muito dente, gente. Muito dente. Não dá pra contar tudo, não. Não dá, não dá. Olha aqui. Tem um macaco laranja aqui também, olha. Oxi. Cadê a parte dele? Oxi. Debaixo. Eu não sei. Olha aqui atrás. Ele tá bem... Olha aqui. Gente, ele tá fininho. Ih, gente. Ele tá comendo pouco. Patinha. Ele tá magrinho, magrinho. Mãe, esse aqui é para o Índia, será? Eu acho que é. É. Mas tá diferente, né? Tá estranho. É que ele retirou o capacete, né? Meu Deus. E aqui uma abóbora. Uma abóbora gigante também. Olha, gente. Já passou a Halloween. Não sei o que essa abóbora tá fazendo aqui. É, nem sei. Meu Deus. Olha. Olha aqui, Sofia. O quê? Olha, tem umas garotas aqui, olha. Olha, gente. Meu Deus. Elas são gigantes. Olha isso aqui. E são laranjas também. Olha isso. Estão vestidas de laranja. Mãe, precisa de mostrar um negócio. O quê? Aqui, ó. Cadê tu? A gente não vê. A gente só passou reto. Cadê você? Aqui. Você colocou pra mim? Aqui. Onde que você tá? Aqui, mãe. Onde tá a abóbora? Ah, tá. Abóbora. Tá bom. Mãe, a gente não vê. Olha quem tá aqui. O que é que a gente não vê, ó? O Shurek. Ah, o Shurek. O que o Shurek tá fazendo aqui? Eu não sei. Eu não sei quem que ele tá fazendo. O Shurek. Gente, ele é pequenininho. Ai, gente. Meu Deus. O Shurek, cadê a Fiona? O Shurek, cadê a sua amiga? Cadê a sua amiga? Ele não sabe, gente. Olha, mãe. Que quadrinho fofo. Olha. Tá tudo quebrado, Sofia. Eu acho que a Peppa quebrou tudo. Foi lá e quebrou o quarto. Olha aqui, Sofia. Ele fez botox a laranja. Olha isso. Olha a boca, gente. Gente. Olha isso aqui. Gente. Eu tô morrendo. Nossa senhora. Que coisa feia. Gente. Sofia, eu tô vendo que lá em cima tem outras coisas pra gente ver. Olha. Vamos lá? Vamos. Bora lá, gente. Ô, mãe. Peraí. O quê? Acho que eu tô vendo o Mário. Mário? Aonde? Lá na frente. Lá perto do... Motel. Motel. Tem um Mário ali, gente. Hoje ele não era vermelho, não? E qual Mário tá fazendo aqui? Ele não era vermelho. É, gente. Ele era vermelho. Agora ele tá laranja. Ai. Ele me bateu. Que isso? Ele me deu uma pesada aqui, gente. Nossa, Mário. Chega perto dele pra você ver. Ai. Viu? Olha o que ele fez. Ai, você... Nossa, gente. Nossa, Mário. A gente só iria jogar o seu jogo aqui. Conversar com você. E você bate na gente. Olha isso. Tá brisando em mim, Sofia. Socorro. Socorro. Gente. Você percebeu que tem um... Olha isso. Um monstrinho em cima dele? Sim, gente. Por isso que ele tá bravo. Olha isso. Vê se ele tá querendo bater no monstro. É verdade. O quê, mãe? Olha aquilo ali. O quê? Na escola, Sofia. Meu, gente. Esse cara tá pegando fogo. Na sua escola, Sofia. Tá acontecendo coisas. Olha ali. Gente, socorro. Preto, gente. Tá pegando fogo. Chama o bombeiro. Gente, melhor a gente chamar o bombeiro, mas... Chama o bombeiro. Mas não tem ninguém na cidade. Nossa, é verdade. E agora? E agora? Como é que a gente vai chamar o bombeiro? Nossa, tem pessoas lá pedindo socorro, gente. Gente. Meu Deus. Tem monstro. Gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha um bebezinho. Peguei. Olha. Que fofo. Eu vou te salvar, bebê. Vou te salvar. Olha ali, gente. Vai te salvar ele, mãe. Olha aqui as pessoas aqui, gente. Gente, tudo bom. Tudo morto. Tudo morto. Esse monstro aqui, Sofia. Foi esse monstro. Tá batendo nas pessoas. Isso aí, mãe. Acho que não é só esse, não. Não encosta nele, não. Olha ali. Socorro. Socorro. Meu Deus. Olha aqui. Gente, tem mais. Preto. Meu Deus. Olha aqui, mãe. O que aconteceu nessa escola, gente? É agora. Eu vou matar vocês porque tem matado a minha mãe. O que é isso? Mãe, cadê o bebê que você não protegeu? Gente, eles mataram. Mãe, cadê você? Tô aqui, ó. Cadê tu? Cadê tu, mãe? Aqui. Aonde? Aqui. Aonde? Onde você nasceu? Ah, nasci no centro. Eu tô chegando. Tá. Deixa eu ver se você tá aí. Eu tô indo lá pra escola. Oi, mãe. Vai pra escola, Sofia, que eu tô indo pra lá. Oi, mãe. Cadê tu? Ali. Cadê? Aqui do teu lado. Você não tá aparecendo pra mim, não? Não? Não. Oxi. Aguarde, por favor. Cuidado, Sofia. Corre, corre. Ai, socorro, socorro. Entra aqui. Vem. Aonde? Aqui. Entra dentro da escola. Entra dentro da escola. Vem. Ah, mãe. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Corre, Sofia. Corre, vem. Meu Deus. Se esconde. Cuidado com os monstros. Olha aqui. Coitadinho do moço. Coitado, gente. O que tá acontecendo com ele, gente? Coitado do moço. Não, mãe. Preto. Ô, o que que você fez? Não era pra ter feito isso, não. Mãe. Meu Deus, gente. Ele bateu na Sofia. É. Olha isso. Seu malvado. Gente, não façam isso. Não bate nas pessoas. Ah, sai daqui. Eu acho que eu vou sair dessa escola, Sofia. Eu também vou. Vou sair daqui que tá cheio de monstro. E aí eu vou chamar o bombeiro. Mas não tem ninguém aqui, mãe. Ai, vai ter que vir bombeiro de outra cidade pra resgatar essas pessoas aqui do... Mas, mãe. Da escola. Mas, mãe. O que? De outra... De outro país? Não. De outra cidade, Sofia. Ah, tá. Cidade vizinha. Ah. Pra salvar essas pessoas. Nossa, gente. Quem colocou fogo aqui, gente? Acho que foi algum daquela pessoa que tava ali em cima. Meu Deus. Vamos subir ali em cima pra ver o que que tem? Vamos. Eu tô muito curiosa pra ver. Eu também tô, gente. Será que tem casas, parques? Mas, mãe. A gente... Foi... Foi a gente que colocou, mãe. Então... Mas... Costuma aparecer, Sofia. Umas casas, uns parquinhos aqui. Não. Verdade, mãe. Sempre quando o Brookhaven muda, aparece parquinho, brinquedo aqui. É verdade. Verdade? Olha aqui. Olha aqui, mãe. O senhor da laranja. Ô, senhor da laranja. Me dá uma laranja? Não. Oxi, mãe. Me dá uma laranja, moço. Ô, nossa, Zé. Quanto que é a laranja? Quanto que é? Uma moeda de um real. O quê? Um real? Tá caro. Nossa, Zé. Tá caro. Tá caro. Não quero mais, não. Obrigada. Olha essa casa aqui, gente. Ela precisa de um código, Sofia, pra entrar. Como que a gente vai saber esse código? Eu não sei o código, mas parece que não tem nada lá dentro. Gente... Mãe, o que é? O que é? Eu não. Vai que ele me come. Não, mãe. Ô, senhor moço. Não me come. O que é isso, gente? Gente, olha isso. Preto. Olha os dentes dele. Precisa escovar o dente. Né, Sofia? Isso aí. Precisa escovar o dente. Então, mãe, cadê você? Ai, tô aqui. Meu Deus. Onde eu tô, mãe? Onde que eu tô? Olha aqui. Tem outra aqui, Sofia. Onde? Aqui. Gente, cara. Meu Deus, olha isso. Essa laranja tá meio esquisita, gente. Mas que o olho dela tá virado. Preto. Cruz credo. Gente. Que olho feio. Gente, eu nem quero ficar aqui dentro. Olha a outra aqui, Sofia. Ah. Ah. Meu Deus, gente. Tá cheio de laranja aqui, o Brookhaven. Não é, mamãe. Essas laranjas meio esquisitas. Como é que a gente vai entrar nisso aqui? Eu não sei. Acho que nem tem como entrar aí. Acho que nem tem como. Vamos pra lá, Sofia. Aqui, ó. Oi, peraí, Sofia. O que é? O que você achou? Só pra saber aqui em cima. Tem um negócio aqui, ó. O que é que tem aí? Olha só no enfeite mesmo. Olha, tem um lambu... Ah! Não consegui, gente. Ô, mãe. O quê? Sabe aquele moço de hot dog? Sim. O que tá aqui em cima? O que que tem? É uma pessoa vestida. Ah, é verdade, gente. Tem alguém vestido de hot dog ali em cima. É, mãe. A Peppa tá aqui na piscina. De novo, né, Peppa? Oi, Peppa. Que ignorou minha mãe. Deixa as pessoas quietas. É, mãe. Ficar matando aqui as pessoas. Será que dá pra... Ah, não dá. O que, Sofia? Eu achei que dá pra mexer nesse carro aqui. Olha isso. Olha como ficou o Brookhaven. Tudo culpa da Sofia, que quis pintar o Brookhaven de laranja. Nossa, que culpada, mãe. E trouxe um monte de monstro aqui pro Brookhaven também. Mãe, você que concordou. Eu concordei, mas você que teve ideia, Sofia. É, mas também... Você que falou pra pintar o Brookhaven de laranja. Ah, mas aí eu achei que ficaria bonito, né? Ficou bonito, mas ficou cheio de monstros. Olha isso, gente. Como é que esse... Esse laranja aqui agora vai embora? Ah, não sei não, hein, mãe. Manda ele embora, Sofia. Vai embora, laranja. Eu não quero que você fique aqui. Ih, gente. Nem tá discutando, Sofia. Nem se mexer. Olha lá. Eu vou contar pro seu pai. Ih, tá nem aí pra você, Sofia. Ah, mas vou contar pro Red. E você acha que o Red vai vir pegar ele? Vai. Eu acho que não vai, não, gente. Vou colocar lá no bicho babão pra matar pessoas. Eu acho que não vai vir, não. Eu tô vendo um foguete. Onde? Olha ali em cima. Vou fumar, mãe. Olha, gente. Será que é como entrar naquele foguete? Mãe, olha a cara daquela laranja ali em cima. Cadê? Ali, ó. Meu Deus, gente. Ela tá impressionada aqui com o Brookhaven. Vamos lá no foguete? Vamos. Bora. Olha, gente. Tem um gatinho ali em cima. Olha, mãe. Tem um gatinho lá em cima. Cadê o gato? Ali, ó. Em cima da loja. Cadê? Não tá vindo? É ali em cima, mãe. Ah, é verdade. Como que você foi parar aí? Não sei, hein. O que é isso? O que aconteceu? É o poder, mãe. Meu Deus. Olha aqui. Esse moço aqui tava lá na escola. Nossa. Ele tá pegando fogo, tadinho. Que tadinho. Nossa senhora. Meu Deus. Tô chamando o bombeiro, moço, pra te ajudar. É, tá te ajudando aí, ó. Já, já ele chega. É, mãe. Oi. Vem cá. Olha ali, Sofia. Olha ali em cima. Você viu? Aquilo ali, ó. Ali, ó. Olha ali. Nossa senhora. Que coisa feia. Que isso? Meu Deus, gente. Tem que tomar cuidado aqui, hein. É verdade. Aqui tem uma banquinha de laranja. Ô, moço. Quanto que tá essa laranja? Tá 10 reais. 10 reais a laranja. Não quero, não. Ah, eu vou querer. Obrigada. Acho que eu já tenho aqui no meu bolsinho. Ah, não tenho. Obrigada. Não quero. Obrigada. Obrigada. Olha aqui, o gatinho. Ah, que fofo. Ele tá com o olhinho da... Como é que fala, Sofia? Da... Ai, sei seu nome. Coraline. Isso. É o olho da Coraline, gente. É isso que a mãe dela queria que colocasse o botão. O botão nos olhos dela. Isso. Olha, tem escorregador. Olha. Olha. Vamos subir. Ai, socorro. Ixi, eu entrei. Buguei. Pera. Volta, mãe. Aqui, ó. Voltei. Vamos lá em cima, junta. Eu acho que... Será que funciona? Acho que sim. Ai, Sofia, eu acho que não funciona. Não, não. Funciona. Vamos tentar, então. Eu vou no laranja. Eu vou com você. Tá. Eu vou no laranja. Vai, desce. Ih. Eu acho que não vale, Sofia. Vai. Vai estragar. Tá, não. Ai. Meu Deus. Eita. Calma aí. Calma, calma. Isso. Boa. Nossa. Olha isso. Eu acho que a gente vai passar. Conseguimos. Ai, gente. Ixi. E agora? E agora? Vai. Ih, gente. Agora. Ixi, mãe. Agora tem que ir a pé, minha mãe. E agora? Como é que a gente vai passar aqui? Vai a pé. É. Meu Deus, gente. Vem o último, gente. Vem. Ai, socorro. Conseguimos. Aê. Meu Deus, gente. Então, Sofia, você gostou de colorear o mapa? Eu amei. Mas tem uma casa ali, ó. Cadê? A casa é laranja. Uma casa? É, mãe. Tem como entrar, será? Aqui, ó. Tá aberto, Sofia. É tudo laranja. Olha, gente. É tudo laranja aqui nessa casa. Gente. Olha isso. A pia. A cozinha. Gente. Vamos morar aqui? Ah, mãe. Acho que não, hein? Nossa, gente. Olha, tem até um computador, Sofia. Olha isso aqui. Tem até uma privada. Meu Deus. Tudo laranja. Mas vamos subir lá em cima pra ver. Meu Deus. Será que tem alguma coisa lá em cima? Olha aqui. O quê? Uau. Tem. Tem. Olha. Vamos morar aqui, mãe. Vamos morar aqui, gente. Aê. Olha. Tem jogos aqui. Vamos falar com o papai que a gente vai ficar aqui, tá? Tá bom. A gente chama ele pra vir pra cá também. É. Isso aí. Boa, gente. Olha que televisão gigante. Nossa senhora. Gostei. Eu também gostei. E será que o pessoal de casa gostaram? Acho que sim, hein, mamis. Será? Se gostaram, pessoal, deixa o seu like aí. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E ativa a notificação pra vocês não perderem vídeo do canal aqui. Isso aí. Isso aí. E deixa aí nos comentários qual a próxima cor que vocês querem que a gente pinta aqui o Brookhaven. Isso aí, pessoal. E até a próxima. Não sei. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.